Música Olá amigos da TV Tribuna, esporte de primeira no ar, debatendo de escritura de futebol do Rio Grande do Norte, futebol brasileiro, que hoje a gente também vai falar de seleção brasileira, estou aqui com Felipe Gugel, repórter da Tribuna. Felipe, minha voz continua a mesma, mas os cabelos nem cantam. E nem o futebol, o futebol mudou, começou agora, começou para valer, os campeonatos estão rodando, Série A, Série B, e a gente tem, começando pelo futebol do Rio Grande do Norte, uma boa fase de ABC América, com bons resultados, estamos pelo menos brigando na parte de cima da tabela, diferente de anos anteriores, quando a briga era mais lá embaixo. Como é que você está vendo essa fase de ABC América na Série B do brasileiro? Tomar, muito boa o ABC, está ali na quinta colocação, se mantendo entre os primeiros, o América está lutando, lutando bem para ver se consegue se aproximar lá das primeiras colocações. Teve um resultado muito bom contra o Vasco esse final de semana na América, jogou lá em São Januário, empatou em 1x1 e poderia ter vencido, foi bem melhor do que o Vasco no segundo tempo. Se no primeiro tempo o jogo foi equilibrado um pouquinho mais para o Vasco, o segundo tempo foi todo do América, que pese aquele milagre que Fernando Henrique operou ali no finalzinho do jogo, nas duas cabeçadas do ataque do Vasco, o América foi superior ao Vasco em todo o segundo tempo. Merecia ganhar de 2x3x1 se não fosse a má pontaria do ataque do América, ou, podemos olhar do outro lado, as boas defesas do goleiro vascaíno. Mas o fato é que o América foi superior ao Vasco em 70% do jogo, aí merecia ter vencido, então acho que isso dá uma moral a mais para o América. O Vasco é o time a se bater nessa Série B, não está bem, mas é o time a se bater, a gente sabe que vai chegar lá entre os quatro. Principalmente fora de casa, no Rio de Janeiro é difícil, a reabertura de São Januário. E São Januário estava lotado, estava lotado o São Januário, a pressão era muito grande em cima do América, mas o América conseguiu suportar e fez uma belíssima partida, que deixa o América com mais força para esse recomeço de Série B. O ABC, por sua vez, na sexta-feira, contra o Joinville, então líder da Série B, também não foi uma superioridade tão assim como o Vasco teve, mas não teve problema durante o jogo, não. Saiu atrás do marcador, é verdade, mas no único lance de perigo do Joinville. O ABC dominou toda a partida, teve boas chances, Renato jogando muito bem, voltou jogando muito bem. Espero que ele consiga manter essa sequência de jogos bons, porque no ano passado também ele começou bem, mas depois caiu. Fez os dois gols, o ABC foi muito melhor do que o Joinville, e eu acho que o horizonte para as equipes aqui do estado, a ABC e a América na Série B, vai ser bem melhor do que o ano passado, que a gente passou o campeonato todo brigando para a nossa rebaixada. Uma coisa que tem que ser dita também é que os dois times estão jogando bem. Você olha, você não vê um desespero, você vê os dois times saem bem tocando a bola, diferente de anos anteriores, como parecia meio boa, chuto para frente, chuto para o lado. Dessa vez parece ter uma organização tática, parece que fez bem, pelo menos, nesses 40 dias. Claro que é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar, não é primeiro jogo, primeira rodada, mas umas três ou quatro rodadas para ver se tem consistência esses dois times. Mas parece que esse ano a gente não vai ter sufoco. Não, eu também acho assim, o ABC está muito bem montado ali. A Theodoro conseguiu montar a ABC, independente de peças, ele tem um esquema muito forte. Assim como a América, eu não entendo até hoje, porque tem uma parte da torcida americana que não gosta da Oliveira Canindé. A Oliveira Canindé vem fazendo um grande trabalho na frente da América. É o técnico sem badalação, é desconhecido de grande parte da torcida quando chegou, mas os números estão aí, ele tem quase 75% de aproveitamento no comando da América. É um número altíssimo, deu título estadual para a América, vem fazendo todo o jogo aí. Se a Oliveira Canindé perder, pode ser que ele caia, pode ser que ele caia. O América está ali em nono, mas é um ponto do ABC, dois pontos no quarto colocado. Então eu acho que não tem muito essa da torcida da América a querer criticar a Oliveira Canindé nesse momento, não. Pelo contrário, tem que apoiar o time para ver se eles conseguem subir ainda mais de produção. E o América tem um esquema muito bom também. Tem menos peças de reposição do que o ABC, principalmente tem, mas é um time forte, muito forte para sair. Eu acho que eles dois estão bem encaminhados para essa sequência de Série B. Vamos ver a hora, se acerta a música. Olha só, um detalhe interessante em relação a isso, a gente inclusive na tribuna deu uma matéria nesse final de semana em relação ao público. Eu queria que você fizesse um comentário muito, que fosse curto, mas que fosse substancial para o pessoal em casa. Público baixo, tanto no ABC como na América. A gente vem de uma Copa do Mundo e os públicos eram altos, não tem comparação. E aí, não tem comparação por quê? Copa do Mundo é espetáculo, não é só um jogo de futebol. Você não acha que está faltando isso? Porque assim, você vai para campo hoje só para ver o jogo de futebol. Na Copa do Mundo, não. Você tem todo um contexto. Você não acha que os clubes precisam trabalhar melhor o que o torcedor pode ganhar, o que o torcedor pode ver indo para o jogo? Porque as pessoas dizem, não, mas o futebol, não. Estava lotado, Coreia e Irã, por exemplo. Não tem futebol aí. Tem espetáculo. Aqui mesmo teve Estados Unidos e Gana, Grécia e Japão, que estavam lotados os estádios. Pois é. Então, o que falta além? O espetáculo? Falta estimular o torcedor a ir para o campo? Eu sempre pensei assim, Tamar. O problema aqui dos programas de sócio-torcedores, tanto de ABC como de América, é que dá direito só assistir o jogo. É sócio-ingresso. Sócio-ingresso, só jogo. Você não vê no Frasqueirão um bar, um restaurante, fora do estádio, que seja do clube, naquela parte social. E que poderia chamar o público mais cedo para o estádio, para deixar os torcedores, ali que são sócios, poderem aproveitar o estádio. Num jogo de sábado, antigamente, a ABC América tinha só as redes sociais, eles ficavam nas redes sociais e depois iam para o estádio. Aqui não se vê isso. A ABC tem espaço para fazer o estádio. Tem espaço para construir. Tinha as piscinas antigamente, acabaram com a área da piscina para construir o Frasqueirão. Mas eu acho que falta mais investimento nisso, em marketing também. O América joga 10 horas da noite na Arena das Dunas. Por que não? Está certo que na quarta-feira, às vezes, o pessoal trabalha até 7 horas da noite. Mas por que não fazer aquele estilo que tinha na Copa do Mundo antes, lá de fora, no Pátio, na Arena das Dunas, alguma coisa para motivar o torcedor, para dar mais opções ao torcedor. Não chegar no estádio, sentar, assistir o jogo, se levantar e ir embora. E aí, os espíritos de povo podem dizer assim, não, mas o cara vai ficar lá fora, não vai nem entrar para o jogo. Não interessa, vai estar gastando dinheiro lá fora, que vai entrar para o clube. O clube quer saber de renda. Lógico, lógico. Eu acho que tem que ser assim, tem que não tratar o futebol só como jogo de futebol. Só 90 minutos ali, ou então a prorrogação, os pênaltis, acabou e vai se morar para casa. Tem que ter mais coisas para trazer esse torcedor. Lógico que aí vamos entrar no mérito. Não, os jogos são muito tardes, é difícil para o torcedor ir para um estádio 10 horas da noite, para voltar e chegar em casa 2 horas da manhã e não ter que trabalhar. Isso precisa ser revisto também, mas são outros 500. Eu acho que os clubes também precisam peitar e fazer coisas novas para trazer esse público. Talvez os clubes precisem peitar mais a CBF em relação a essa questão de horário. Para concluir, o torcedor em casa já sabe que o treinador da seleção brasileira é Dunga. Amanhã, Dunga assume a seleção brasileira na terça-feira. O que esperar de Dunga na seleção brasileira? Novidade não, né? Não, não é novidade. É novidade porque pegou todo mundo de surpresa. Era um nome que não vinha sendo ventilado de forma nenhuma. Mas eu acho assim, na minha opinião, o técnico deveria ser um técnico estrangeiro, mais atualizado com o futebol mundial e europeu, que é o que rege o futebol no mundo. Já que não tem, no Brasil eu não vejo ninguém tão melhor do que Dunga, se não. Dunga não, ficou taxado por ser chato e ser casca-grossa, digamos assim, com entrevistas, e pelo que ele segundo tempo contra a Holanda. Mas antes disso, Dunga foi campeão da Copa América, campeão das Copas das Confederações, foi líder na eliminatória, ganhando a Argentina fora de casa, ganhando a Uruguai fora de casa. Ele fez um bom trabalho, se não foi um futebol espetáculo, mas pelo menos no resultado tinha, e padrão de jogo tinha, que ficou faltando nessa seleção. Ele pecou em algumas coisas e pecou. Vamos ver agora nesses quatro anos. Não sou defensor ferrinho de Dunga, mas eu acho que a grande, o que a CBF poderia ter feito era ter mantido o Dunga no cargo depois de 2010, porque aí sim, ele promoveu uma reformulação para o Brasil poder chegar forte em 2014. Como não fez, agora é um Dunga quatro anos mais experiente, vamos ver o que é que espera. Eu ainda estou meio reticente com essa escolha. Vamos esperar para ver, a gente sabe que técnico da seleção hoje em dia também é prazo e validade. Copa América ali, até no máximo Copa América, vamos ver o que é que o Dunga tem de novo, ou se não tem nada de novo para essa seleção. Bom, obrigado Felipe Gugel. Estamos sempre aqui, Itamar. Eu só espero que ele esteja mais experiente. Mais velho eu sei que ele está, mas tem gente que fica velho e não ganha experiência nenhuma. É esperar também que a CBF não esteja apenas usando o Dunga, porque sabe que ele vai para o confronto, vai para o embate com a imprensa, e a CBF fica por trás só mamando como sempre. Um abraço a todos vocês, a gente se vê no Esportes de Primeira. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto